Os alunos estavam orgulhosos em manifestar o carinho ao receber a visitante ilustre. Ingrid Gonçalves estudou aqui até o ano de 2007. Muito linda, inclusive ela estudou aqui na escola, no ano que eu entrei. E é um prazer imenso ela ser da nossa escola, porque a nossa escola, além de ter vários destaques, temos pessoas também bonitas que representam a nossa cidade e nosso estado. A Miss Maranhão lembrou os momentos vividos na sua época de aluna. Muito gratificante isso, saber que a escola, depois de quatro anos que eu saí daqui, ainda me acolhem. Os estudantes estavam eufóricos. Todos queriam tirar fotos, conversar com a Miss, registrar de alguma maneira esse dia tão especial. Muito linda e simpática. Primeira vez, Miss Maranhão aqui no Taz, no Caxias. Foi uma visita bacana, né, pra você? Foi, foi. O colégio todo aplaudiu ela, muito linda. A visita da Miss Maranhão foi encerrada aqui, em frente à escola Tales Ribeiro. No local foi instalado um banner, uma forma de homenagear a mulher mais bonita do estado. A excepção foi organizada por professores, alunos e a direção da unidade de ensino. A escola se sente, todo o corpo docente, discente, nós estamos muito orgulhosos por ter a Miss Maranhão, ter estudado na nossa instituição, ter sido uma excelente aluna e hoje está onde está.